O artilheiro do Paulistão, o oitavo gol dele, Rafael Longini. O artilheiro do Paulistão, o oitavo gol dele, Rafael Longini. O artilheiro do Paulistão, o oitavo gol dele, Rafael Longini, camisa 8. Camacho, Francis e André Castro. O trio que começa todas as jogadas para o time do Aldax. É bom o lançamento para o Ítalo. Invadiu a área, driblou o goleiro, vai fazer... Olha o lançamento primoroso que ele deu para o Ítalo. Rafael Longini para o Ítalo. Ítalo deixa o Daniel no chão e bota para dentro. Jogadaça do Longini, a gente tinha acabado de falar. Foi uma assistência, não foi nenhum passo, foi uma assistência, ele muito consciente. Partiu, bateu para o gol, ficou na barreira. Sobrou para o Longini, cortou para o pé direito, arrumou, bateu para o gol. Gol! Ed, Rafael Longini, Edu Aldax. Ele cortou e aí disparou de pé direito no canto direito. E o Alexandre Pato tem que correr atrás do Longini, que já tem sete, né? No campeonato paulista. Joga ali o Marcelo Aparecido de Souza. Matheus, que bolão do Matheus, hein? Para o Rafael Longini. É, boa bola, o Ítalo vai lá de centro, avante. O Longini carrega, bate para o gol! Gol! Ed, Rafael Longini. Carregou, olhou e matou. Rápido, simples, eficiente. Goleiro e fez um belo gol. Primeiro gol dele e segundo do Marília nesse campeonato paulista. 1 a 0 para o Marília. Ítalo, Matheus. Devolveu para o Ítalo. Tocou ali para a frente da área, Rafael Longini. Gol! Do Maldax. Que passe e assistência precisa do Ítalo para ele. E bater para o gol na saída do goleiro Rodrigo Cauch. Rafael Longini. Aqui, esse é o Rafael Longini. Então, olha lá, Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou para um lado, passou para o outro. Cê, essa é o Rafael Longini. É o Rafael Longini. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL